O nosso personagem de hoje é um pai que reagiu à perda da filha, ainda menina, de uma forma diferente, com o projeto Ana Laura Parques para Todos. Ele cria e doa parques acessíveis para que as crianças possam se divertir, ser felizes, alegres, como Ana Laura. Eu sou o Rudy Fischer, mas acho que mais importante eu sou pai da Ana Laura. Ela deixou a gente em um acidente e desde então a minha esposa e eu decidimos fazer coisas em nome dela. Nós criamos equipamentos, brinquedos para crianças com deficiência brincarem fora, ao ar livre. Nós montamos um parque, um projeto de um parque, nós escolhemos onde construir esse parque, nós construímos e nós doamos esse parque. É a primeira vez que eu vi uma criança brincando e crianças com deficiência têm muito pouca oportunidade de brincar em parque. O sorriso que eles abrem é impressionante, realmente é uma coisa que marca. Quanto mais as crianças utilizarem o parque ou os parques, mais a gente vai ficar felizes e mais próximos a gente vai chegar no nosso objetivo. Eu espero que ela esteja feliz também com isso. E ossêm o dinero lá vão tentar sair sobre o mundo e as pessoas também conhecerem à água e afronta-o se assisterem a casa com deficiência com deficiência. E o Senhor é isso! E a ver,